João, capítulo 5, versículo 6, Bíblia aberta, cartilha de oração. Capítulo 5, versículo 6, primeira carta de São João, gente. E o que eu falei sobre o coma também é na hora da morte, viu? Se estiver perto de alguém morrendo, não se desespere, você precisa ser presença, não aguenta, deixa a sala. Se não, fica ali e reze. Vai visitar um doente, reze. Você vai visitar, a pessoa conta a história mil vezes da doença, deixe mil vezes contar. Um idoso também é a conexão que a pessoa tem com a realidade, deixe. Primeiro João, capítulo 5, versículo 6, Jesus Cristo é aquele que veio com a água do batismo. E com o sangue de sua morte. Vamos repetir. Padre, mas não era João que batizava com água? Não. O batismo de João não é o nosso batismo. Grava isso que eu estou dizendo. Inclusive, está no catecismo. O batismo de João era um início. Nós usamos a palavra prefiguração. Nós começamos a ser batizados na trindade. Quem inaugurou o batismo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo. E com o sangue do batismo. E com o sangue de sua morte. Agora ele explica, João. Ele veio com a água e com o sangue. Não somente com a água. Jesus veio com o batismo da água e com o sangue de sua morte. Ele veio com a água e com o sangue. Não somente com a água. E o próprio Espírito, Espírito Santo, é testemunha de que isso é verdade. Porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas. O Espírito, a água e o sangue. Estes três estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos. Mas o testemunho de Deus tem maior valor. E esse é o testemunho de Deus. Que Deus deu a respeito de seu Filho. Qual o testemunho? Da água. Testemunho do sangue. E o testemunho do Espírito. Não entendi. Ouve. Vamos lembrar um pouquinho de João. Nós estamos lendo a carta de quem? De João. Que escreveu qual outro texto? O Evangelho de João. E mais um. Apocalipse. Então, João escreveu primeira. E segunda carta. Escreveu o Evangelho. Escreveu o Apocalipse. Não foi João que disse? Que do lado de Jesus, do peito, saiu o quê? Água e sangue. Em João. O Espírito Santo não vem sobre os apóstolos no dia da morte e ressurreição? Não três dias depois. Padre, que confusão. Calma, então. Eu vou para o intervalo. Você vai se dar o trabalho de pegar a Bíblia. Vai pegar uma caneta. E nós voltamos refletindo sobre isso. Se quiser, é claro. Eu volto já. A Bíblia va encontramos com a Bíblia. Vai pegar a Bíblia. Fui! Vamos lá. Vamos lá. E me envia a teu Espírito de luz Queridos filhos e filhas, eu gostaria de voltar ao texto. O texto que nos leva a João, capítulo 1, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 6. E eu vou parar aqui no versículo 8. Ele fala de três testemunhos. O testemunho da água, do sangue e do Espírito. E João vai dizer, existem muitas testemunhas de pessoas, mas o testemunho de Deus é o verdadeiro, claro. E eu estava no seguinte raciocínio. No intervalo eu abri aqui, ó. João escreveu o evangelho, o último dos evangelhos. Inclusive quero ir visitar a casa de São João, lá nos caminhos de Paulo. Porque onde era a casa de Nossa Senhora em Éfos, é a casa de João. Nós vamos passar por lá. Se você olhar aqui, ó. Jesus foi no evangelho de João. Ali está escrito. João não faz o Pentecostes lá na frente. João apresenta que, ressuscitado, a paz esteja convosco e sobrou, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, é o testemunho do Espírito. O testemunho da água e do sangue em João que brota do lado aberto. Segundo a testemunho, o batismo, o sangue, a Eucaristia, o Crisma. Opa, começou a entender? A iniciação cristã. Percebe como a igreja pede essa iniciação cristã? Que é o mergulhar nos pontos fundamentais da nossa fé? Você entende que, quando você fala em catequese, logo, logo, hein? Porque esse ano, o carnaval é agora em fevereiro. É, comecinho de fevereiro já é carnaval, meu filho. E aí entra a quaresma. Por isso que a igreja pede. Teu filho tem quantos anos? Com oito anos, perdão, nove anos completos, estou dizendo de modo geral. Eu não sei se cada diocese é uma diocese. Mas começa a iniciação cristã. Alguém vai dizer, ah, mas eu sou batizado, está bom demais. Não, está faltando o Espírito. Está faltando a Crisma. É isso aí, barbudão. É isso aí, moçona. Está faltando a iniciação cristã. Porque não faz a catequese. Mas está bom do jeito que está bom? Se você completar, vai ser melhor. Aí, fica brigando com o padre. Porque eu quero casar na igreja. Faz aquilo. Não, Crisma não. Casar eu quero. Mas você quer por causa do vestido noiva, né? Você quer por causa de estar lá com a sua gravatinha. Mas e a responsabilidade? Eu quero aproveitar exatamente e compreender que o testemunho de Deus é o verdadeiro em nós. Batiza-me, Senhor, com o teu Espírito. Reavivai, Senhor, o meu Espírito. O teu Espírito em mim. O batismo, a Eucaristia e o Espírito Santo em mim. Senhor Deus, nós queremos viver a graça desses sacramentos. Nós queremos beber dessa fonte salvadora. Você acha que é por acaso que o tema deste ano, esse ano, no retiro, já fez a inscrição? Não fez. Está perdendo tempo. Não reclame depois. E esse ano mudou de lugar. Para melhor acolher o povo de Deus, vai ser na Expo Renaud Barigui. Por isso que o tema desse ano, crescer para a vitória. Crescer. E o texto tem tudo a ver com o que nós acabamos de ouvir. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 3. Desejai com ardor o alimento espiritual. Desejai com ardor o alimento espiritual. Eu desejo, Senhor, e fruto da tua palavra, eu peço teu Espírito em mim. A Eucaristia como alimento. E um batismo que me renove. Amém. Amém. Vem! Oh, água viva! Oh, água pura! Quando você vê os cristãos sendo martirizados, ano passado vimos muito, né? E tem acontecido, cristãos sendo degolados. Aquele padre francês que foi degolado na frente dos cristãos é o quê? É alguém que não tem medo de professar a fé. Olha o que aconteceu lá. É alguém que não tem medo de professar a fé. É alguém que tem medo de professar a fé. É alguém que tem medo de professar a fé. Tchau.